Vamos agora a Brasília falar com Gustavo Duvalli, que traz a informação de que ontem o STF decidiu derrubar a revisão da vida toda do INSS. Olá, amigos. Existe uma frase interessante no meio financeiro brasileiro, atribuída ao ex-ministro Pedro Malan, mas que, de certa forma, eu não tenho certeza que foi ele que disse, mas a frase aqui no Brasil, até o passado é incerto. E isso ficou provado ontem na decisão do Supremo Tribunal Federal, por 7 a 4, que consideraram a constitucionalidade ou não do artigo 3º da lei 9.876 de 99, que ficou conhecido como a revisão da vida toda por parte dos aposentados. Então, todos aqueles que, desde 2022, quando houve a decisão do próprio Supremo de que os aposentados poderiam pedir a revisão da vida toda ou optar por aquela que fosse mais benéfica, caiu. Caiu por uma decisão do próprio Supremo, mostrando que, apesar de todas as revisões, ainda é incerto tudo isso que já aconteceu. Porque o STF aprovou a revisão da vida toda na aposentadoria no final de 2022. Naquela época, eles decidiram que os aposentados, que poderiam receber seus benefícios, enfim, entre 29 de novembro de 99, que foi a reforma da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso, e 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma da Previdência desse governo. Agora, os aposentados vão ser obrigados a ter os seus benefícios corrigidos de acordo com o fator previdenciário e não mais a revisão de toda a vida, como previa a decisão anterior do próprio Supremo Tribunal Federal. Mostrando que, hoje em dia, é muito difícil você confiar numa decisão da Justiça, sendo que ela pode mudar pelo mesmo fórum que a aprovou posteriormente. Um bom fim de semana a todos, por hoje é só, e até segunda-feira, se Deus quiser.